Me tem playback, por favor. Obrigado, pastora Adriano. Obrigado, Diego. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quando os meus joelhos fico em silêncio E aí começo a orar Dizendo ao Senhor Jesus Senhor, não me deixe desanimar Senhor, não me deixe abatá-me a ver Senhor, venha aqui me ajudar Neste mundo preciso de ti O povo perece porque não conhece Sobre de amor O povo perece porque não conhece Ali o Senhor começa a dizer Meu desejo não temas Porque contigo eu estou Olha só que coisa linda Eu estou aqui para preencher Sua dor de ti Aí nesta causa por você Aquela causa lá já está Eu não vou deixar você desistir Não solta, só fique triste assim Levante a cabeça e veja Jesus, 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 Jesus Sai, sai o nada para o Senhor Ele já chegou aqui Ele já chegou aqui Tinha três histórias que eu dou para o céu E agora eu não vou deixar você desistir Não solta, só fique triste assim Levante a cabeça e alivinha Jesus, Ele já chegou aqui nesse raio Ele está visitando o seu coração Contigo eu choro e lido o oração Meu filho agora, a sua vitória Aqui de novo O maior plano que você tem aqui nesta noite Vai ser o tamanho da sua vitória O maior plano que você tem aqui nesta noite